energia ruim nós temos de monte, droga nós temos de monte, essa parte não é tão ruim na real dependendo de como você vê né, pode ser bom hoje, uma fraqueza da nossa sociedade como um todo, é essa coisa de não saber que energia ruim nós temos de monte, tá ligado? achar que tudo é... tudo tem que ser bonito e perfeito e tal é mano, a real é que todo mundo... mas energia ruim nós temos de monte meu irmão é todo mundo é uma dualidade, tá ligado? todo mundo vive e drogas